E na tua visão, focar numa carteira 100% previdenciária no Brasil, faz mais sentido do que ficar procurando empresa de crescimento? É, eu sou suspeito pra falar, mas eu acho que sim. Mas eu vou explicar porque o pessoal às vezes não entende o porquê que eu falo isso. Não é que não dá pra você encontrar outras empresas boas no Brasil que não pagam dividendos. Existem outras empresas boas que não pagam dividendos. Vamos citar aqui, por exemplo, uma PRIU. Uma WEG, por exemplo. Uma WEG. Não pagam dividendos atraente pra você ter uma carteira previdenciária. Mas são boas empresas. Agora, por que fugir do óbvio, sendo que o óbvio dá certo? E eu tenho essa máxima na minha cabeça, que é eu vou aceitar o fato que dá certo aqui e eu não vou ficar tentando argumentar contra um fato. Eu vou aceitar ele e a partir desse fato eu vou fazer o que deve ser feito. Então aqui no Brasil, historicamente, o que a gente viveu? Um país de juros alto. Um país de muita incerteza política. Um país de inflação, entre aspas, descontrolada, que leva esse cenário macroeconômico caótico pra crescimento. Pra empreendedorismo, vamos dizer assim. Não é à toa que a gente não tem empreendedores aqui. Não tem tantas empresas de crescimento aqui. Então, as empresas de crescimento que entram no Brasil, elas sofrem muita dificuldade, porque é um cenário macroeconômico muito desafiador, que é muito diferente dos outros países. Então, imagina uma empresa aqui extremamente alavancada hoje em dia no Brasil. Imagina hoje uma empresa no Brasil que está buscando crescer, ganhar market share, mas pra isso ela precisa queimar caixa. Olha quanto custa hoje pra ela conseguir se endividar, pra ela conseguir pegar mais dinheiro. O mercado de capitais no Brasil, às vezes, não tem nem tanto espaço assim pra ela ir atrás desse novo dinheiro. Então, quando a gente vê esse cenário no Brasil, e eu vejo as empresas que estão dando certo por anos e anos, quais são essas empresas? De setores que a gente chama de perene, que são aqueles setores necessários pra sociedade, e são empresas de maturidade super avançada. São empresas de anos e anos e anos de história. Então, a gente pega grandes bancos, seguradoras, elétricas, empresas grandes ligadas a commodities, que é um pouco do carro-chefe do Brasil, empresas ligadas ao agronegócio, também eu colocaria aqui. Então, essas empresas, é óbvio que funciona. Normalmente, são empresas menos alavancadas, que geram caixa, geram lucro, crescem market share mesmo assim, mas não precisam depender de um cenário macro que não é desafiador pra isso. Enquanto um varejo pode até crescer. Mas, pô, pra crescer, o cara precisa se endividar. Pra crescer, às vezes, ele precisa queimar caixa por não sei quantos meses. No cenário de hoje, isso é impossível. Nem o mercado quer isso. Por quê? Porque é muita incerteza. Então, hoje, no Brasil, como que eu montaria uma carteira? Aceitando o fato que, óbvio que funciona, é banco, elétrica, seguradora, é empresa ligada a comodity, grande empresa ligada a com a Vale, a Petrobras, da vida. E deixaria a parte de crescimento pra investir nos Estados Unidos. Até porque isso vai ajudar o cara a diversificar em dólar, não ter essa exposição a real. E lá é um cenário, mesmo com juros mais altos da história nos Estados Unidos, ainda é melhor do que aqui, você entendeu? Sim. Uma NVIDIA, aí você pega a Apple, você pega a Google, aí você vai nessas tendências de inteligência artificial, coisa de maluco, mas lá, e não aqui, entendeu? É assim que eu vejo, pelo menos. Ah, Bruno, pô, mas aí você tá deixando de lado oportunidades em small caps no Brasil que podem multiplicar por 10 vezes o seu capital. Beleza, tem empresas nos Estados Unidos que também podem multiplicar por 10 vezes o meu capital. Aqui no Brasil eu não vou correr esse risco. Porque pode multiplicar 10 vezes, pode. Mas pode nem sobreviver em algum momento. Enquanto o cuja oportunidade de eu não investir num banco do Brasil hoje e investir numa empresa que não me gera lucro é muito alto. Porque banco do Brasil me dá só de dividendo 12% ao ano, isento de R. Mais uma possível valorização. E digo mais, ainda todas essas empresas de cenário maduro, de bancos, seguradoras, todas estão fazendo programa de recompra de ações hoje em dia. Mais um indicativo de que, puta, até a empresa tá vendo que tá barato o negócio, entendeu? Até a empresa tá recomprando pra depois, quiçá, até vir a mercado de novo e conseguir pegar mais grana ainda no mercado de alta. Então, se a empresa tá querendo recomprar, mostrando que tá barato, pagando o dividendo e retornando pra acionista, o cuja oportunidade é muito grande você não tá nisso, entendeu? Sim. E você tá com o seu dinheiro em outro lugar. É, a minha visão é bem parecida, tendo que no Brasil e o Matheus nós investimos realmente em empresas de dividendo, setor perene, e pra tomar, entre aspas, mais risco e buscar mais valorização é investir lá fora em cripto. E lá fora a gente nem faz com essa estratégia ainda, porque basicamente nosso investimento é só via ETF. Então, pra mim faz total sentido utilizar dessa estratégia aqui no Brasil, porque além disso, o Brasil acaba sendo um país de muito mais incerteza do que os Estados Unidos. E a partir do momento que você pega uma empresa, que você compra abaixo do preço teto, você pega um banco do Brasil, já sabe que vai receber mais de 10% de yield, mesmo que ela caia, você ainda tem o dividendo pra você conseguir recomprar, você tem essa segurança. Exato. Agora você vai pegar uma empresa de crescimento, e sei lá, ela vai ficar dois anos de lado ou caindo, e você não tá recebendo nada, só incerteza. O seu psicológico fica muito mais abalado do que quando você tá lá recebendo um dividendo que já é alto ainda, por conta. E eu acho que a questão do dividendo é interessante, que ainda mais aqui no Brasil, que tem a questão fiscal também, que você não tem que pagar imposto, mas mais também da questão do momento de mercado da empresa, da realmente da, como eu posso dizer, da maturidade da empresa. Então, é uma empresa que, pra pagar dividendo, ela tem que ser capaz de ter lucro pra conseguir pagar esse dividendo. Então, logo, já é uma empresa que vai sofrer menos com essa questão de juro alto, de incerteza do fiscal. Então, eu acho que acaba sendo um ponto interessante, que tem gente que pensa, ah, mas eu não preciso receber o dividendo agora. Mas não é pela questão de você precisar ou não do dividendo, e sim, que o nível de maturidade dessa empresa já tá em um patamar que a certeza que ela vai ter um lucro constante ao longo do tempo é muito maior do que uma empresa que depende de alavancagem, depende de taxa de juros, depende do macro estar funcionando pra ela conseguir se desenvolver. Exato. E uma, você tocou num ponto que eu acho legal, que é o seguinte, você falou, ah, eu vou investir numa empresa que paga dividendo, porque, na verdade, o dividendo é a consequência de ter um fundamento muito bom na empresa. E por isso que ela consegue atravessar cenários difíceis. E até uma crítica que eu faço, eu tenho um monte de colega analista, inclusive lá na Genial, que é onde eu tô, inclusive tô com a camiseta, tenho um monte de colega analista, então não é que eu tô xingando o trabalho dos analistas, não é isso, mas eu discordo muito do como o analista pensa a sua recomendação. Por exemplo, quando um analista monta uma carteira recomendada, não tá errado isso, eu só discordo eu pessoalmente, por isso que eu faço diferente. Ele sempre tende e fala assim, olha, eu vou escolher uma carteira de ações, pra bater um benchmark. Então pra superar o IBOV, pra superar o IDIV, que é o índice de dividendos, enfim, pra eu gerar o tal do alfa ali e dar um retorno atrativo pro cliente. E aí normalmente, quando você tá querendo buscar e bater esses índices, às vezes você pode ter na carteira empresas onde o fundamento não é tão sólido, mas às vezes ela tá tão barata, que o cara fala, pô, se melhorar um pouquinho do macro, essa empresa pode subir muito, pode multiplicar duas vezes, sei lá, pode subir 100%. Só que o fundamento não é tão bom. Às vezes o fundamento nem existe, às vezes é um fundamento muito ruim, mas ele comprou porque tava barato. Eu gosto de ver do outro lado, eu falo, cara, eu vou comprar empresas que são muito sólidas sempre, que os balanços delas são bons, que a estrutura de capital é sólida, que ela me gera caixa, me gera lucro, é pouco endividada, por consequência ela paga dividendos, e esse cenário, por a empresa ser muito boa, ao longo do tempo, a consequência é que essas ações vão valorizar. E aí a minha consequência vai ser que eu vou, muito possivelmente, performar melhor do que um IBOV, melhor do que um Indiv, que é o que tá acontecendo com a minha carteira. Só que você percebe que a decisão foi feita olhando de uma outra ótica. Uma ótica é, deixa eu comprar tudo que tá barato, porque eu quero bater o IBOV. A minha ótica é não, deixa eu encontrar bons negócios que pagam dividendos, que a consequência disso vai ser bater o IBOV. Então acho que hoje o pessoal fica muito vidrado nisso. Ah, eu preciso criar uma carteira pra bater os índices, porque se o IBOV subiu 10, eu preciso que minha carteira suba 20. Não, você não precisa de nada disso. Você precisa escolher bons negócios e boas empresas. A consequência ao longo do tempo é que isso naturalmente vai performando melhor. Por quê? Porque em cenários muito ruins macro, as outras empresas que não tem fundamentos bons vão cair forte. 80, 70%. Pra você recuperar isso, é um nabo. Pô, é difícil pra caramba recuperar uma queda de 70%. Precisa mais que dobrar, pô, pra você chegar no zero. Enquanto a empresa que tem um bom fundamento, ela pode até cair 100, cair 10. Cai 15. Aí você recompra mais. Aí com o dividendo, já você zera teoricamente essa perda. Você entendeu? E aí, consequentemente, sua carteira vai melhorando a performance. Então, quando o pessoal abrir o olho e começar a pensar assim, eu acho que muita gente vai ter uma carteira melhor, naturalmente melhor, entendeu? E performance naturalmente melhor. Só que é óbvio, muita gente não quer nem que eu fale isso. Porque isso vai até contra a venda, né? Às vezes do gestor de fundo. Porque não, a gente vai cobrar performance porque a gente está batendo o índice. Tá, mas aí você bate o índice um ano, dois anos. Aí quando você olha, três e não bateu, entendeu? É melhor você ter uma carteira consistente. Minha visão. E que vai bater o índice, é porque eu acho que no teu caso, você realmente vê o longo prazo. Porque a longo prazo não tem como. São bons negócios. A tendência é que eles vão performar melhor que o índice a longo prazo. Agora, o cara que está montando uma carteira recomendada, que é gestor, ele está querendo mostrar resultado acima do benchmark, do índice no curto prazo. Então, e eu acho que esse que é o problema. Esse que é o problema. Porque o pessoal quer ser muito imediatista. E talvez isso seja até um pouco da cultura e da sociedade brasileira. A gente tem que mudar isso. A gente, quando eu falo a gente, nós aqui fazendo os vídeos, fazendo as coisas, a gente tem que trazer essa mentalidade pro pessoal que, ó, o investimento não é pra olhar pro curto prazo. O investimento é igual você criar um bebê, cara. Um filho. Seu filho nasce, não é no dia seguinte que o seu filho está grande dirigindo o carro, jogando futebol, bem pra caramba. Vai aprender. Com o tempo. E é muito óbvio isso na vida das pessoas quando se fala de um bebê. Porque, pô, mas é óbvio, né? Tá, mas por que você não faz isso com a sua carteira de investimento, então? Trate ela como um bebê, como um filho. O seu filho nasce, você vai cuidando, você vai entendendo o que faz mais sentido pra ele, o que gosta, o que não gosta. Onde que é pior, onde que é melhor. Só que o pessoal não pensa assim pros investimentos. Por quê? Porque acho que está um pouco na cultura de ser muito imediatista. E quando as pessoas mudarem, a gente vai ter no Brasil se desenvolvendo a nível de sociedade mesmo. E por isso que eu não acredito que... Eu não acho que o caminho está num governo. Eu acho que o caminho está nisso. Nessas visões das pessoas de investir bem, de pensar a longo prazo. Porque quando você pensa no longo prazo pra você, no final do dia você está pensando pra todo mundo também, né? Que a consequência, a externalidade positiva é isso. E eu vejo muito assim os investimentos. Eu falo. E muita gente fala, não, isso é besteira, cara. Porra, eu fiquei em longo prazo. Então você está comprando agora? Mas olha aí o dólar onde está, olha aí o Lula. Eu falei que eu quero que se exploda o Lula. Entendeu? É bem simples. Você acha que o Banco do Brasil vai deixar de existir uma BB Seguridade, uma Taísa, uma Transição Paulista? Tipo, pode ser... Vamos supor o pior cenário do mundo. Uma empresa na minha carteira deixou de existir. Ok. Isso é o pior cenário. Assim, é muito difícil de acontecer. Mas beleza. Por isso que eu tenho outras. Eu não tenho tudo em uma. Então também tem nesse sentido. Diversifica, mas não pulveriza. Tem um ponto ótimo. E isso que o pessoal não entende. É muito 880 as coisas aqui. O pessoal lê num livro. Ah, diversificação. Aí compra 15 mil ativos na carteira. Está errado. Ah, então não é para diversificar. Lê o Warren Buffett falando uma frase. Ah, diversificação é para... Quem não sabe o que está fazendo. Para quem não sabe o que está fazendo. Ah, então beleza. Então não vou diversificar porque o Warren Buffett falou. Porra, o Warren Buffett falou. Você entendeu? É 880. Aí todo mundo se ferra. E aí vai nessa ideia. Então eu acho que o que a gente vê no Brasil hoje. Resumindo. Ótimas oportunidades para quem tem paciência e quer esperar o longo prazo. Não vai ser amanhã que as coisas vão estar boas. Inclusive amanhã pode ser que até continue caindo muito mais. E se você apostar... Apostar, né? Um patrimônio da sua vida inteira. Hoje, querendo ganhar dinheiro mês que vem. Você vai se ferrar. E eu até espero que você se ferre. Para você aprender de uma vez por todas.